Opa, e aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo ao quarto vídeo de Sword ArtCraft. Nesse episódio, mano, eu quero fazer muitas missões porque eu preciso ficar forte, porque... A maçãzinha dourada lá em cima, lá, ó, já está muito forte, tá? Então hoje eu vou ter que abusar da força dela pra ela me ajudar a ficar forte. Desse aqui, mano. Cuidada de mim. Fica em cima, hein? Ai, droga, ela estragou meu disfarce. Disfarce que? Você... É um excelente disfarce. Ah, sim, só que a maçãzinha dourada está estragada, né? Por quê? Então, um troço marrom em cima da... É a folhinha. Ah, a folhinha? Mas não é verde? Não, então, se tu olhar do Minecraft, não. É marrom. Eu não sei o que está acontecendo, mas, velho. Vamos embora. Nós temos que fazer emolio missão. Como é que eles estão morrendo aqui? Porque tem os guardas? Aonde? Só tem um guarda... Ou eu estou muito bugado e não estou vendo? Não, eu vi ele morrendo também. Só que eu não usei nada. Eu? O guarda do ninhado é só eu? Tu matou ele? Não. Agora eu matou. Ou você? Não sei. Não sei. Ah, está bugado. Mas vamos continuar aqui porque... Eu não gosto de passar nessa parte aqui, mano. É muito triste. Por quê? Alfredinho. Querido Alfredo. Foi bem aqui, ó. Foi bem aqui que ele morreu. Eu lembro. Ué? Na floresta. Vamos na Speed Caverna? Parece ser legal. Cavalho de aranha. Parece ser cebão. Tá, vamos lá. Eu quero saber o que tem os golems dessa cidade que são tudo bugados. Olha isso. Estão dando álcool para ele ou alguma coisa. Vamos embora. Não vai no gole não. Olha o tanto de vida que ele tem. Tem ele sem querer. Meu Deus. O bicho tem só 300k de vida só. Se ele vai matar esse bicho é nunca. Tandinha. Não tira minhas esperanças. Um dia eu serei forte. Nem tenho esperança em matar um bicho desse. E eu não posso correr. Meu Deus. Bem feito. Quem manda escolher mago? Mago é muito lento. Nossa. Vai lá então. Usem Bolt. Não, mas... Sua habilidade. Logo, logo eu vou ter a habilidade de ficar invisível. E bater muito rápido. E uns troços doidos aí. Multi-skill. Que eu tava vendo também. Você tá ferrado. É, Adasso. Quando eu tiver na treta, eu vou ficar invisível e vou deixar você morrer. Ah, tá. Obrigada. O quê? Então, gente. É assim que você namora uma pessoa. Ah. Nas brigas você fica invisível e deixa ela lá pra morrer. É, minhas habilidades. Não posso fazer nada. Tem essa coberna do pigman também. Não, não. Deixa o porquinho aí. O que que não vai fazer aí? Não tem muito o que fazer. Eu tenho que identificar uns itens aqui também. Porque vai que vem alguma coisa boa. Espera, eu vou ficar aqui matando o móvel. Vai que vem alguma coisa muito boa. Eu envenenei o gordinho sem querer. Tadinho. Vamos fazer um gordinho. Vamos ver, vamos ver. Ah, veio duas coisas. A mesma coisa que a minha é melhor. Então, não vou usar. Vou deixar. Vamos, vamos. Vamos chá. Já que eu lembro que é pra cá. As coordenadas é pra cá. A gente tem que ir pra caverna das aranhas, mano. Espero que não seja tão difícil. Sai, zumbi chato pra caramba. Vamos, vamos, vamos. Ah, só vai. Só vai que eu tô seguindo. Vamos que é pra cá, nessa região. Nessa região, vamos cacalhar. Rouba a chave, rouba a chave. Não, eu tenho duas chaves já. Ok. É, mas essa danja lá, acho que nem precisa nós ir mais também, né? Ela é muito fácil pra nós. Nós é muito forte. Ah, isso é verdade. Nós é muito forte, né? É, ué. É, ué. Oxi. Pegou o baú? Ah, tem uma esmeralda. Eu não tenho sorte com o baú. Deixa que eu pego o próximo daí. Provavelmente vem aí, tem pra ti. Não, que tu não tem sorte com o baú, todo mundo sabe. É. Vou parar, tá aqui. Aí, acho que ele tá chegando na caverna da areia. Não quer falar lá, não. Tá indo, tá indo. Ai, sai. Calma, eu tô aqui atrás pra te ajudar. Eu acho que ele tá chegando na caverna das aranhas, eu acho. Chegamos. Ai, meu Deus, sai. Sai. Seu pior inimigo, amor, tá aqui. Meu Deus, matei ele. Essas aranhas. Peguei, eu tenho que pegar três scrum. Vai, vai que eu vou te dar suporte. Não, eu quero pegar os scrum aqui. Mas se você matar, eu não pego, né? Desculpa, deixa eu pegar aqui. Não, pera, não foi eu que matei aqui, não. Não, foi eu, foi eu, foi. Não vem pra mim? Não, já peguei aqui, não. Aqui. Amor, tem uma lança aqui. Não, eu não quero isso. Lança aí pra mim. Mas o que, quando eu vou achar esses scrum? Os scrum? Scrum, é. Deixa eu ver aqui. Hum, preciso de dropar três scrum. Tá, então eu tenho que explorar a caverna das aranhas. Meu Deus, a aranha voou ali. Ah, vamos explorar a caverna das aranhas aqui. Tá. Tu, 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 tu. As aranhas estão voando. É que ela ataca uma aranha e na outra, entendeu? Que bizarro. Vai, 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 vai. Uh. Sua caverna é muito louca. Pô, deixa eu matar também, senão eu não vou pegar os dros. Tá bom, pega aí. Você tá matando tudo aí. Vai lá, fortão. Vai lá, fortão. Tem, porque senão eu não pego drop. Ninguém manda você querer se avançar muito, achar que é bala e rapidão na frente. Mas eu sou bala. E agora tá aí, ó. Deixa eu tomar uma poçãozinha aqui, senão vai lidar meu pé aqui. Hum, eu já tô morrendo. Habilidades cruéis, né? Aranhas são venenosas. Amor, atrás de ti. Deu cheio, tem um aranhas. Matei. Mas eu sou mais habilidade. Uh. Nossa, tu é mais habilidade, tu é mais habilidoso, né? É habilidade. É habilidade. Aqui eu achei os scrum. Acho que é isso aqui. Sai! Beleza. Como é que eu vou pegar esse troço aqui? Joga essa aqui fora e vê se eu consigo pegar. Peguei. Peguei. Vambora, 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 Brasil. Peguei as três. Peguei, vambora. Uh. Aí. Conseguiu mais uma missão completa pelo Skyrim Gameplay e o seu ajudante. Ih. Mas eu não sou homem, tá? Não, mas tanto faz. Não tem problema. Ah, tá. Obrigada. Não tem problema, não tem problema. Vamos, vamos que vamos. Vamos continuar aqui porque nós temos muitas missões pra fazer porque eu tenho que te alcançar logo. É, isso é verdade. Nós temos que enruchar nas missões pra eu ficar forte. Ai. Ai. Pronto. Capita. Hum, moleque. Porque tem dança um nível mais alto, né? Meu Deus. Quanta aranha. Meu Deus. Tá, que eu faço aqui. Sai, aranha. Ah. Ah. Eu tô tentando matar elas. Eu tô muito chato. Essa garota aumenta a canta, né? Nossa. Trezentas aranha. Vamos ver. Cheguei até o par aqui. Não sabe. Sim, eu vi. Sai, seus demônios. Deixa eu ver pra quem que eu tenho que entregar essa missão. Pra quem que eu tenho que entregar essa missão da, 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 da Spirit Caverna. Peraí, eu peguei. Hum, tô o Ratataki. Que esse cara mesmo que eu tenho que falar. Vem aqui. Amor, tu é guerreiro, né? Sua classe. Oi? Eu sou assassino. Sua classe aqui. Ah, tá, assassino. Sua. Feito pra matar. Acho que é o confio. Feito pra matar. Não, é porque eu achei que eu teria pego o item pra ti, mas eu não peguei. Pronto, completei a missãozinha. Fala. Deixa eu jogar isso aqui, porque não precisa. Eu não faço isso daqui, então. Vamos pra nossa próxima missão, porque a nossa aventura não pode acabar por aqui, que tem muita coisa de aventura pra nós fazer ainda. Vamos. Claro que eu tenho que ver onde tá a missão. Você sabe onde tem uma missão. Ah, tá. Não. Não, então, vamos. Tem que falar com o Ongomongo. Quem é o Ongo? Não sei lá. Tá, vamos ter que ir pra lá, então. Menos 540, 2020. Tá bom, deixa eu anotar aqui. 540, 2020. Até eu ia anotar. É menos 2020, tá. O Ongobongo, Ongobongo. O Ongobongo vai pro Ongomongo. Temos que aumentar isso aqui pra cá. O Ongomongo fica pra essa direção. Hum, ele deve ficar dentro dessa floresta, exatamente. Ele fica pro... Provável. Então, deve ser alguma... Você vê alguma coisa, alguma casinha, qualquer coisa que é o nosso outro cara que vai dar as missão pra nós. Ah. Estou indo correndo não. Eu vou avisar. Eu tô matando o Ongob aqui também pra eles não se atacar. Não, não tem problema. Sabe, eu acho que eu me tordi. Eu fiz o que eu falo. Me segue. Eu acho que eu achei aqui O Ongobongo. Qual é a tua coordenada? É a coordenada que tá aí. Que eu falei que eu ia. Ah, tá. Tá vendo? Eu tô chegando. Não, eu não tô... Menos 120, 2020. É, tô indo pra essas coordenadas. Vai ter que atravessar o mapa aqui. Não, eu tô indo. Eu tô indo também. Acho que eu já... Eu tô em menos 348. Acho que eu já sei tá onde tá Ongobongo. Ai, menudo. Os bichos não tão level 15. Pera, eu acho que eu já sei. Ai, ai, ai. Eu acho que eu tô chegando. Nossa, os bichos que são... São um level mais alto que eu. Mas eu consigo matar, tá bom? Ah, tá. Esses bichos nem me rela. Acho que o Ongobongo deve ficar aqui. Deixa eu ver se o Ongobongo fica aqui. Norman, Norman, Norman. Ongomongo! O bicho, cadê eu sei? Ih, Ongomongo fica aqui, não. Eu tô chegando no menos 520. Depois eu vou pro menos 20, 20. Eu já não sei mais onde... É pra cá que eu tenho aqui, tá. Tô chegando, Ongomongo. Ah, deve ser essa casinha aqui na frente, Ongomongo. Opa! Ah, pera. Eu acho que eu tô vendo essa casinha aí. Não sei se é essa casinha aqui do Ongomongo. Não, não é essa casinha do Ongomongo, não. Eu acho que eu tô aqui do teu lado, perto de ti. Tu tá numa casinha de madeira? Com pedra? Meu Deus do meu. O que mais tem é casinha de madeira com pedra nesse lugar. Ué? Aqui onde eu tô só tem uma. Ah, eu tô vendo barulho. Acho que é você que tá matando. Então não estamos perto. Ah, eu tô matando um móvel. Então, vamos chão aqui porque a gente tem que ir no menos dos 500. Tá, tem outra casinha ali. Hum? Cadê? Cadê você? Eu tô no menos 570 e... 570. Ah, então não cheguei no menos 570. Chegando. Tá, é menos 520, né? Vou ir pro menos 520, então. É, é nos 540. 540? É. Ah, tá. Só ir no menos 540 e ir pro menos 20 e 20. Deixa eu ver. Eu cheguei aqui no vilarejinho. Cheguei no vilarejo. Eu tô numa plantação. É no vilarejo, tem que chegar. Então, é tipo um vilarejo numa plantação. Então, cheguei aqui em Melsk. Então, aqui que vai tá o outro cara que vai dar a missão pra nós. Só falta você chegar aqui só, mas... Olha, eu tô... Como se é sempre atrasada, né? Nunca chega. Então. Tá, agora eu tenho que achar aqui. Olha o pulso aqui do pulso. Cadê o... Cadê o NPC? É você que é o cara que vai... Pera, eu tô aqui do lado de um... Hum? Passou por esse carinha aqui. Ué, é só você ir pra... É de marcador? Não sei, mas não lembro. Ah, pera, aqui é a vilazinha. É uma vila. Só achar uma vila aí. Achei a vila, tô descendo tudo. Agora eu preciso achar aqui... O carinha do Ongomongo. Nós vamos achar ele. Me ajuda a achar o carinha do Ongomongo. Tá, o carinha do Ongomongo, qual é o nome dele? Ongomongo. Acabei de falar. Ongomongo. É, o mongo. Mas eu apelido pro mais íntimo Ongomongo. Ah, tá. Vamos que vamos. Belo apelido. É. Eu tô achando... Deixa eu ver aqui. Vinte e vinte. Vinte e vinte. Então é pra cá. Esse aqui, ele tá por aqui. Ongomongo, ombão. Cadê o seu? Sim, cadê esse cara? Tem zumbi atrás de ti. Deixa eu mostrar, matei. Vinte e vinte. Continuando, descendo. Ongomongo. Ah, ali o Ongomongo ali. É Ongomongo, ombão. Eu acho que é, não sei. É um palpite, um palpite, meu. Tomara que seja. É ele mesmo. Ongomongo, tudo bom? Então, mano, cheguei lá dele longe. O bagulho é o seguinte. Manda a bala. Nós temos que pegar quatro tesouros. Onde vai estar esses quatro tesouros? Tem que achar o amigo dele. E pegar esses quatro tesouros. Só que aqui, nós não podemos ir porque nós não temos um capacete. Pra respirar. É, isso é verdade. Então, nós não vamos poder pegar os quatro tesouros. Nós precisamos achar o amigo dele. Pra eles darem o negócio pra nós. Vamos vir pra essa região aqui. O amigo dele, eu acho que ele tá aqui por aqui perto. Não é lá na frente? Não sei. Vamos andar aqui. Deixa eu ver aqui na missão certinha aqui. Nós vai ter que dar uma espudilhada aqui pra ver se nós conseguimos achar o que também é preciso. Preciso falar com o Scarry, a Bolt, o capitão. Tá. Mas tem que achar alguma coisa que tenha esse cara. Vamos ver se nós não achamos nada por aqui, não. Tem que falar com o capitão. Tá vendo aquela ilha voando? Acho que é por ali. Será? Porque diabos tem uma ilha voando, eu não sei. Será que... Ah, tem um barco ali. Deve ser ele. É o capitão do barco. Vamos falar com ele ali então. Deve ser ele. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. O que a gente não faz pra uma missão? Vamos... Né? Sabe nadar, amor? Porque eu sei. Eu sou bom. Eu sei sem me teletransportar pra mais rápido. Não, mas isso é injusto. Por quê? Tem que nadar. É exercício pra nós ficarmos fortes e poder... Mas eu tô nadando. Poder enfrentar os caras na dungeon. É exercício pra mim, pro meu cajado. Porque, ó, o próximo a dungeon, nossa, vai ferrar tudo. Eu acho. Porque é que nível? Não sei, ué. Se o último foi nível 9, o próximo deve ser o quê? 15? Vai ser por aí. É, tipo, aqui ele não tá. Acho que vai ser ele. Ele deve estar lá embaixo, eu acho. Lá embaixo? Pera, não tem como descer. Deixa eu subir aqui pra ver. Ele tá aqui em cima, aqui, ó. Ah, tá. Meu Deus, amor. Ele parece você na vida real. É um anão. Ih! Tudo bom? Será que é o capitão? Ó, você não intimida ninguém, não. Na verdade, é sério. Meu Deus, eu preciso pegar três caras de porco e um leite. Tá, né? Vai ter que comprar leite e matar aos poucos. Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento mais. Não tem uma fazendinha por aqui perto? Tem, tem uma fazenda aqui da cidade na estafa. E lá também tem a caverna do pigma, lá, sabe? Lá nós também conseguem a carne do porco. Sim, isso é verdade. Vai ter que ir lá. Mas tudo isso vai ficar pro próximo episódio de Sword Art Online. E, mano, o próximo episódio já vai estar mais forte. E eu já vou fazer, tentar aqui o possível pro próximo episódio nós conseguir ir pra uma dungeon. Pra ficar tipo um episódio de missão, um episódio de dungeon. Um episódio de missão, um episódio de dungeon. Pra ficar da hora aqui pra nós, beleza? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quer que eu continue trazendo essa série, Sword Art Craft, mano, deixa o like. Porque daí é só assim que eu vou saber se vocês querem ou não querem, beleza? Lembrando que eu vou deixar aí na descrição o IP do servidor. E eu sempre estou jogando com a Duda no serve 11. Normalmente é 11, porque ele é o único que nunca está sempre lotado. Então, normalmente no 11 eu vou estar aqui. E é isso aí. É, bala. E me segue no Twitter, porque eu aviso lá no Twitter quando eu vou jogar também, beleza? Então, um grande abraço do Sky. E, claro, um beijo pra quem quer. Eu vou nessa. Falou. E fui. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E seja um cara radical. Mas deixa o like, deixa o like. Se inscreva no canal. E seja um cara legal. Lala, 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 lala. Deixa o like, deixa o like.